e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição circuito de Alpes-Berneses 4 voltas toda sala que eu entro tem mais de 20 jogador essa aqui tem 19 de madrugada né Olha o cara pegou mustangão ali em e aí o papera aí pera aí gente agora GTR tá freando aí nos lugar nada a ver viu tiozão não sei de onde que esse cara pegou esse mustang aí para correr aqui velho e aí e aí e aí e aí e aí esse extensor de analógico que eu uso aqui no meu controle de Xbox ele é ruim cara eu mostrei ele ele escorrega velho o grip dele é horrível e aí e aí e aí e aí Olha o Platino aí, salve Platino, representante do Forza Horizon aí, na live, tamo junto. Esse aí é brabão, viu? Sempre aparece, né, um representante aí. Vamos lá. Platino. Pô, achei que o cara ia ficar pra trás, né, o cara tá colado ali, aí tá vindo outro. Ih, é, veio uma Estradale ali, cara. Aí complicou, né? O cara meteu uma Estradale. Esse cara ficava bravo com o estéreo porque ele fazia uns vídeos de Estradale. Só um minutinho que eu vou ler o chat aí. Um minuto. Peraí, peraí. Ah, ok. Eu vou convidar ele, vou convidar. Estou full overclock nessa corrida aqui, concentrado. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou convidá-lo. Mano, Forza... Será que lança o novo Forza esse ano? Pergunta o Platino aí, gente. Será que lança ou não lança? Meu Deus. Vamos abrir logo essa última volta aí porque tá difícil, viu? Aproveitar e virar uma volta limpa aqui, né, pai? Vamos, vamos, vamos. Madrugada. Já tem uns três dias seguidos que eu venho aqui no Forza Motor Sport e tá lotado. Lá na Global Cards ainda tem, hein? Arrocha o cara da Global Cards lá pra fazer um preço bacana pra gente montar um lobby aqui na live da Twitch. Caraca, velho. O cara tá colado, colado. Eu não vou perder na última volta. Pra quem tem muito tempo que tá sem jogar o Forza, eu achei que eu ia tomar um ataque aqui nessa pista. Eu achei esse carro à frente dele bonito, mas a traseira dele não me acostumei. Consegui virar duas voltas limpas. Vou oferecer um overclock pra ele também. Caiu no burgrim aqui na chuva. Olha o carro que eu vou. Designer da Red Bull, da época do Daniel Ricardo, tá bom? Não é aquele Vestapen lá, não. Eu vou largar na pole. Valeu, Gabriel. Porque a última corrida eu ganhei, né? E fiz a melhor volta. Esse carro aqui, arrancado, ele é brabo na arrancada. Eu já peguei ele naquela estratégia pra gente se livrar da porradaria que vai ter nessa curva aqui, ó. E não teve, não. Caiu um da sala, hein? Tem 18. De cara pro vento. Três voltinhas. Bora. Bora, bora, bora. Ai, caramba. Ah, é o Christian Douglas que tá ali, rapaz. Olha, o Platino falou que em junho agora a gente tem novidade do Forza Motor Esporte aí, provavelmente. Botou de lado. Ameaçou. Será que vamos ter aí um... Será que vai lançar esse ano? Ou vai só anunciar pro ano que vem? Eu acho que vai anunciar pro ano que vem. Não, o Platino falou que tem novidade, né? Em junho, né? Quando é que vai ser a live oficial? Bora, Christian Douglas. Bora, Christian Douglas. Não vou olhar a lista de top carros do Forza 7, né? Dia 12. Ih, rapaz, tá chegando, hein, pai? Tá chegando. Meu Deus. Vou ter que fazer um vídeo de reações. Ai, ai. O Forza 7, ele tem esse tipo de corrida que eu tô aqui, a sala. Todas as corridas ficam, assim, ameaçando que vai chover, ó. Porque esse jogo aqui... Não, vai cair o Toró agora, não é possível. Isso que eu não gosto. Eu gosto de dia, tá? O solzão. Eita, lasqueira, Christian Douglas. Segura essa bomba. Segura essa bomba, Christian. Olha lá o Platino, olha lá o Platino lá com a logo do Forza, do lado do nome dele. Eu não sei se dá pra ver daí. Acho que não dá, não. Ah, não dá, não. Não dá, não. Do lado do nome dele tem a logo do Forza Motorsport. Brabo, brabo. Tá sempre com a gente aí, hein, na... Nas corridas do Rorais, ou no Forza Motorsport, ele sempre aparece aí pra jogar com a gente. Bora, Christian Douglas. Vamos, vamos, vamos. Eu queria ver uma volta limpa, mas não vai dar não, porque o Christian tá... Pegando vaca. O Christian Douglas era crítico do Xbox e virou um fã, né? Viu com força, motor e esporte, pra quem gosta de jogar no controle, é delícia, né, velho? Grand Tourism é da hora no controle, mas quando o jogo ele te dá uma proposta pra você jogar de volante, velho? A aceleração desse carrinho aqui é... É, vou ver se eu abro a live aí, assisto com a gente aí e tal. É que eu gosto de já pegar o vídeo, já criar o conteúdo, sabe? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vire. Vamos, vamos. Última volta. O Christian Douglas apertou ali pra buscar. O carro dele é bom, hein? Vamos, vamos, vamos. O Platino permanece ali no quarto lugar, né? Botou de lá de novo. Vamos lá. Opa. Bichão, é... Aí o que que os alunos viram, ó. Isso aí é aluno nosso lá do canal, hein? O que que os alunos viram, ó? O que tem de dica de Forza 7 aí no canal. Ah, ele tá de carro P, é? Tem um tempão que eu não tô jogando. As tonagem, eu tô usando as tonagens tudo em 2018. Tonagem boa, né? Essa aqui é braba. Essa aqui é braba. Ah, controle é melhor, meu querido. Ah, controle é melhor, meu querido. A proposta do Forza Motor Esporte é controle. Campeonato Mundial do Forza Motor Esporte é no controle. Campeonato Mundial. E aí, vamos lá. Tá bom.